Oi todo mundo, hoje eu vim aqui passar para deixar uma novidade para vocês, bem bacana. Para começar agora o blog, a Femi Fatale Baigé e o nosso canal aqui tem uma nova parceria que é com a Sapatos e Makes, a lojinha da Isa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece, tá? Que é uma loja que trabalha com sapatos personalizados incríveis, então todo mundo, todas que amam sapatos, eu tenho certeza que já conhecem sapatos e makes. Enfim, mas eu vim aqui contar mesmo uma novidade que é a inauguração da lojinha virtual da Sapatos e Makes. Antes vocês compravam através do blog mesmo, por e-mail, o que às vezes podia dar algum atraso para responder o e-mail e tudo mais. Agora é muito fácil, muito simples, é só entrar em www.sapatosemakes.com.br e ir direto no bannerzinho, ir para a loja. E aí lá vocês já poderão escolher sua numeração, modelo e comprar na hora, sem precisar do intermédio do e-mail, o que agiliza a vida de todo mundo, o que é muito mais fácil. E aí para comemorar essa inauguração, eu vim aqui contar para vocês de uma mega promoção que está tendo, em comemoração mesmo, a inauguração da loja, com toda a linha de sapatilhas da coleção FAM. Então todas as sapatilhas dessa coleção estão por R$45, o que é um preço muito em conta pelo trabalho que é oferecido. E os modelos, assim, gente, são sapatilhas com todas as estampas imagináveis no mundo. E são, assim, muito, muito, muito bonitas. Eu vou deixar para vocês uns modelos. Aqui, gente, são apenas alguns modelos mesmo, porque a quantidade de estampas é infinita. Não deixem de passar ali na lojinha, sapatos e make, para dar uma conferida mesmo em todos os modelos. Eu tenho certeza que alguma das estampas vai agradar você. E também quero aproveitar o vídeo. Já falei da parceria, já falei da inauguração da loja. E para comemorar a inauguração, está tendo essa mega promoção. E aí, já que vocês vão passar lá para conferir, porque eu tenho certeza que vocês amam os sapatos e não vão deixar de perder essa promoção de sapatilhas por R$45, o que é muito, muito, muito em conta. Vocês já podem aproveitar e conferir a coleção Verão 2012, que a Isa também está trazendo sapatilhas e rasteirinhas, tá? Super bonitas, bem verão mesmo. Vou deixar aqui umas fotinhos para vocês. Vale a pena conferir, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para maiores informações. Acessem o blog, tá? Lá eu vou deixar mais fotos, informações certinhas para caso haja alguma dúvida. E é claro, podem entrar em contato com a Isa. Visitem o blog da Sapatos e Makes e consequentemente a lojinha, tá? E é isso, gente. As novidades não param por aqui. Aguardem que vai ter mais vídeos bacanas sobre as parcerias com a Sapatos e Makes e com outra lojinha que eu vou contar para vocês amanhã, tá? Então é isso, gente. Confiram, acessem a Sapatos e Makes, acessem o blog. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!